Fala pessoal, beleza com vocês? Felipe Naira trazendo a revisão capítulo 459 de Fairy Tail que você já deve ter lido, mas se você não leu, na descrição desse vídeo tem o link da minha parceira Fairy News lá você confere os capítulos semanais e muitas curiosidades além dos links das minhas outras parceiras da Limited Stories onde você encontra os melhores figures na melhor qualidade e a loja BuscaAnimes.com tem as camisetas fodas como esta que eu estou usando aqui e como já era de se esperar, esse capítulo contou com muita ação ele foi interessante do começo ao fim já no começo a gente teve a Erza caindo depois de derrotar o Agil toda acabada, o Natsu vai e pega ela e mesmo caído, mesmo acabado, ela está feliz porque ela conseguiu derrotar um dos 12 Springan eu achei muito idiota o jeito que a Brandish foi pega e nada me tira da cabeça que ela se deixou ser pega sabe, porque, não que ela precisasse disso também mas cara, ela, ai, 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 o pó e de repente vem a cana e tuf, está na nuca dela, ela cai eu achei extremamente interessante a aparição dos soldados lá do sapão que conseguem identificar a fraqueza do adversário e eu gostei da parte que o Grey pega e fala também né não, mas pera, ele está usando a fraqueza da Júvia está usando a minha fraqueza ah, com o Elfman que é forte e está usando o Vosnade com a Lissana que é rápida e está usando a força mas, e a Mira? A Mira não tem fraqueza de repente aparece o maluco de Elfman batendo nela ai, que bosta mas eu gostei da parte do Grey reconhecendo que ela não tem fraqueza mas ela tem sim uma fraqueza, ela é inocentinha, ela é bobinha essa acaba sendo a fraqueza dela pelo menos quando o assunto são os irmãos dela o sapão então deixa eles lutando ali né, e vai pra catedral pra atacar o Frid e tirar essa barreira lá né cara e mano, o que foi essa cena, cenas finais né porque ele chega lá, ele mostra que ele sabe as fraquezas e tudo mais ele vai atacar a Raijinshu, ele cria lá mais dois monstros um pra atacar o Bixlo, o outro pra atacar Evergreen e foi interessante, porque na hora que aparece os dois ali eles falam, nossa, mas a magia dele é contra a minha então ele cria, eu não entendi muito bem essa parte ele consegue criar, sei lá, ficou confuso pra mim talvez quando eu leio o capítulo 460 eu entenda mas eu até então, sei lá, eu fiquei confuso como que o cara pode criar aquele negócio ali de onde ele tira aquilo ali, que tipo de magia é aquela então, porque é a primeira vez que aparece algo assim né então, não tinha, até então tem algumas magias repetidas mas essa é magia nova, então eu fiquei curioso pra entender como ela funciona e na hora que apareceu ali, que eu falei, puta o Láxios vai aparecer e vai meter a porrada em todo mundo aí porque o maluco é de máquina, ele vai dar curto e cinquenta no maluco e tal e aparece o Itchia pode-se dizer que foi uma apareção letrizante né cara mano sério, de todas as pessoas que poderiam aparecer ali na catedral, pra ajudar o Raijinshu apareceu o Itchia pô, eu acho que Raijinshu é bom ter conhecido vocês aí prometo que visitarei-os em seus túmulos então é isso, essa foi curta revisão porque o capítulo dele foi muita ação, mas em questão de não tem muito o que falar, eu gostei do capítulo acho que a partir de agora o Fairteal vai ser assim né o que é uma pena cara, porque pô, dá pra dar um... se tivesse alguma coisa que me desse uma ideia mas não, só que eu gostei do capítulo, gostei, foi um capítulo interessante eu gostei dos bonecos que reconhecem a fraqueza mas pelo menos esse capítulo quatrocentos e quinta e nove não teve nada assim que me fizesse Ooooooooh! Que foda! Mas, vamos ver o capítulo quatrocentos e sessenta quatrocentos e sessenta, eu acho que é quatrocentos e sessenta eu até perdi a ordem aqui eu vou acabar de gravar isso aqui vou ler o capítulo quatrocentos e sessenta já vou gravar em seguida então, provavelmente, se você já tá vendo esse vídeo a revisão do quatrocentos e sessenta já tá no ar se não tiver, aguarda aí uns cinco minutinhos que já entra também então, eu vou ler aqui, até daqui a pouco, só um minutinho